Esse vídeo é patrocinado por Blood of Steel, o novo MMORPG que tá vindo com tudo. Pessoas, este jogo é muito incrível. Você pode formar o seu exército e nele tem algumas habilidades especiais. E você pode ir e juntar os seus amigos e formar um exército enorme. Você pode escolher exército de várias nações e poder fazer estratégias diferentes com eles. Posicionar eles em lugares diferentes do mapa e fazer uma grande e enorme guerra. O mais louco dele é que você pode realmente fazer uma guerra com muita, muita gente. Você tem o seu comandante e você põe o seu exército junto ao lado dos seus amigos pra conquistar, seja um território, ou fazer uma derrubada de castelo, ou conquistar um continente inteiro. O jogo é muito bom. E você pode jogar ele agora, indo no link da descrição e participando dos sorteios que nós estamos entregando no canal. Se você for no nosso Discord, nós estamos fazendo sorteios diários deste jogo e você pode também receber outros jogos além do Blood of Steel. Mas estamos nesse evento fazendo pra vocês o Blood of Steel, trazendo várias chaves do jogo, o que ajuda bastante aqui o canal. Então você pode receber um jogo de graça, um jogo que você pode pegar com os seus amigos e entrar no nosso Discord e receber chaves de graça desse jogo. Ele é online e é só pra PC. Então pessoas, não perdem mais tempo, vai agora na descrição, vai no nosso Discord pra você receber uma chave de graça e também se você quiser conferir, vai na Steam pra você poder jogar Blood of Steel. Oi pessoas, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Estou aqui hoje para trazer a zoeira de volta pro canal. Estamos trazendo algumas coisas aí, vamos voltar com os vídeos de memes com certeza, aguarde, confia em nós. Mas eu quero trazer um negócio aqui, que é os Slendtubes da zoeira. Muita gente pediu e eu fiquei sabendo que são dois vídeos. Um tá no canal do ParateCove e o outro foi deletado. Não sei porquê. Vou dar uma olhada melhor e dizer o que pode ter acontecido. Mas hoje nós vamos ver Slendtubes 3 da zoeira do ParateCove. Muita gente, né, eu venho com essas coisas da zoeira e muita gente... Eu fico impressionado com a qualidade e peço, ParateCove, volte pra nós, meu filho. Você faz falta no YouTube. Você é um cara lindo e torço demais pra você. Inclusive o canal dele vai estar aqui no card e também na descrição. Vai lá e dá uma acompanhada no menino e dá uma força pra ele. Fala que você veio por nós aqui, né, também. Lembrando, pessoas, que, ó, quero falar pra vocês o seguinte. Vai vir a história de Slendtubes 3, então aguarde com o filho. Nós vamos trazer, mas enquanto nós não trazemos, vamos dar uma olhada no Slendtubes 3 da zoeira. Muito obrigado, pessoas, já por estarem assistindo. Deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa o sino pra vocês não perder mais nada do que tá acontecendo aqui. São dois vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Vambora, povo! Já vamos lá. Slendtubes 3 da zoeira. Os coisas estão aqui, ó. Os teletubes estão encapetados. Na verdade, eu poderia procurar os slendtubes estão atacados. Mas tudo bem. Bora, povo! Deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa o sino. E também dá uma força pro menino ParateCove. Vambora! E aí, pessoal, belezinha? Aqui quem fala com você sou eu, o Foxy. E como vocês pediram muito, eu estou aqui no Slendtubes 3. Inclusive, eu tô devendo a história e também vai ter a história da DLC também. Naquele programa antigo infantil dos teletubes, que tinha aqueles bichos doidos lá. O que foi que eu fiz com a minha vida, Jesus? Esse programa era pra ser infantil, mas é um bagulho muito bizarro. Então, bora ver qual é desse jogo aqui. E galera, antes de partirmos pra gameplay, não se esqueçam de deixar aquele like gostoso pra comprar alimento. Ah, eu fiquei sabendo que vai ter um novo Slendtubes. Vai ser um MMORPG de Slendtubes. Capítulo 0. Foi bom. Em uma terra distante, vivem as máquinas subterrâneas, criadas pelo desconhecido. Capazes de... Galera, eu tô com preguiça de ler esse texto. É, deixa aí pra mim que quando eu contar a história que eu leio. E vou falar pra vocês. Vagabundo, vagabundo. Mas aqui está basicamente falando que existem quatro teletubes doidões e que eu vou tomar na jabiraca. Muito bem, já começou. E tem um teletubo parado no meio do nada. Que lugar bonito. Bonito demais. Bonito demais. É um belo dia. Ok, eu posso escolher o que vou falar. Então vou colocar esse daqui. Oi, no, no. É o no, no. Aspiradorzinho de pó, né? Foi errado, beleza, cara? É, beleza. Salvações, pô. Porque você está aqui fora sozinho. Ok, agora vou ser agressivo. Não é, mas tá pra mim. Vou colocar, não é da sua conta. Não interessa pra você, palhaço. Caralho, borracha, mano. Caralho, borracha. Beleza, como eu sou o teletubiputaço. Vou falar pra esse tambino ou ir embora. Sobe daqui, meu. Sobe daqui. Sobe daqui. Sobe daqui. Sobe daqui, meu. Sobe. O nonô triste ali na praia, né, meu irmão? Ai, meu Deus, socorro. Que tudo bom. O moleque triste ali. Chegamos na casa dos teletubis. E eu estou controlando a pó. Oi, Bruxelo. Tudo bem? É a pó ou a pó? Deixa nos comentários aí. Eu sempre falei a pó. Eu acho que parece que não também tá certo. Mas tem gente que fala que tá errado. Certamente que sim. Então não sei. Deixei. Vou falar pra esse otário sair da frente. Sai! Sai da frente, satanás! Sai da frente, satanás. Pra que agredir? Não tem necessidade disso. Nossa, o primeiro Ronaldo 2019. Vai se acostumando. Caralho, o maluco é brabo. Você é louco, mano. Sou muito mal. Cara, o que diabos é isso? Parece uma laranja gigante. Vamos ver o que que é. Vem pro Fute, vem. Ah, é o Fute. Era só uma bola. Pensei que era uma laranja. Bom, vamos entrar na casa. Não tem mais nada de interessante aqui fora. Pô, mas tá tesourando até a Lala ali fora. É a Dipsy ou o Dipsy também? Manda aí nos comentários. Eu sempre chamo de a Dipsy. Não, é o Dipsy e a Lala. É a Lala e a Pô. Vocês mandam aí. Telefante tem ingênuo. Não sei. Vai. Brincadeira, galera. O botão só ligou a máquina mesmo. Não tem energia, pelo amor de Deus. Puta vida. Vai pegando fogo aqui, bicho. Agora vou ter que pegar alguma ferramenta pra consertar isso. Essa peça você queria? Aqui está a peça que eu queria. Já eu só estaria orgulhoso de mim. Como assim? Não entendi. Simbora consertar isso, porque eu tô cagado de fome. Eu falei, o meme já vem pronta na cabeça. Não tem como. Trabalhando, relaxando. Boa. Consertamos. Agora vou fazer uma sopa de macaco aqui pra dar pra esses teletanes fudidos aí. Sopa de macaco. Sopa de macaco. Sopa de macaco. Duas horas depois. Já tô com a sopa de macaco aqui. Vou dar ele pra lá lá. Espero que o creminho gostoso anime a lá lá. Eita, agora eu tenho uma escolha. Eu posso confortar ou insultar. Mas é claro que eu vou ser um cara legal. Né? Ah, filha da puta! Vai tomar um pulo, filha da puta! Aqui, mano. Que coisa elegante. Caraca, o teletambiputasso não perdoa. Ela ficou a pé assustada. Estolão. Bom, galera, agora eu vou dar a sopa de macaco com o resto do pessoal aqui. Nossa, gente. E quando terminar, eu volto. Sopa de macaco. Sopa de macaco. Sopa de macaco. Os teletubiputas. Pronto, galera. Já dei o creme pra geral. Agora vou fazer um para mim. E pronto. Dez horas depois... O ruim acontece. Dorme, filhinho do coração. Eita, galera. Agora está de noite. Eles dormem de olho aberto. É agora que vai começar a parte tensa. Então já coloquem suas fraldas. E, rapaz, escutei barulho de passos. Fiz uma macumba lá fora. Todo mundo vai morrer. O que, diabos, o capeta do Tinkiewic vai fazer? Eu estava desconfiando dele desde o início. Deu Deus. Caramba que arrombado. Ele quebrou a máquina de fazer sopa de macaco. Eu não assumo esse B.O. Então vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Ele vai andando normal, né? Ele quebrou a máquina e meteu o pé. Ele quebrou a máquina e vazou. Filha da mãe. Beleza, galera. Agora nós temos que fazer uma escolha. Nós podemos acordar os outros. Ou seguir o Tinkiewic sozinho. É, até o jogo está colocando a toa também, né? Bom, como eu sou vida louca, eu vou atrás dele sozinho. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Vai dar ruim demais. Muito bem. Nós vamos precisar de uma lanterna. Porque está um breu aqui. Claro, está um breu desgraçado. Aqui está ela. Pronto. Agora sim estamos equipados. Só faltou uma AK-45 para matar os capeta. É verdade. Então, vamos lá, pessoal. Seguindo os deditados tem arma no multiplayer. Olha o vagabundo ali na frente. Vou seguir ele de fininho. Para não dar merda. Matar uns zumbis aí e comprar um Rambo. Oxe, o capeta usou o teletransporte do Goku. Obviamente. O bicho sumiu do nada. É agora que eu estou ferrado mesmo. Você vai morrer. Você vai morrer. Antes do Natal. Agora nós temos que escolher um caminho. Direita ou esquerda. Em qual que eu vou? Qual o presente que o cara ganha no Natal? Você vai para lá, ó. O importante é que para onde eu for vai dar errado. Bom, eu vou pela direita. Porque direita é sucesso. Opa, cheguei em uma praia aqui. Acho que esse era o caminho certo mesmo. Cara, eu acho que eu estou vendo o Tinkyuki ali na frente. Bora lá falar com ele. Ele vai dar um... Você está bem? Tudo bem? Muito bom! O Tinkyuki está encapitando aí. Eu sabia que eu não devia ter dado sopa de macaco para ele. Agora é só correr e rezar para sobreviver. Olha, está aqui. Está aí. Está aí. Está aí. Está aí. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ah, é, galera. Finalmente chegamos na casa. Bora chamar os outros Teletubbies. Já deu ruim para o Gypsy aí, ó. Faleceu. Meu Deus do céu, Berg. Mataram o Gypsy. E a Lala... E a Lala vazou, né? Ejetou. Olha o ruim. Olha lá, Marilene. Caramba. Esse maldito não para de me perseguir. Tamo ferrado. Só sei que eu estou correndo na velocidade da luz aqui. Fazendo uns parkour louco. Parre, pô. Bicho, piruleta. Vira pra... Ô, tá aí, mano. Vai lá, cara. Pode. Nossa, acabei de dar um pulo de 5 metros aqui. Cê é louco. Quebrou, velho. Droga. Até aqui o Bamba está derrubando as árvores. Eu vou derrubar todas essas árvores do parque virapuera, então. Bamba derrubando as árvores do Jinkwink, dos Teletubbies. Eu vou comer teu pulo. Vixe. Explodiu. Tomou uma jabiraca. Ah, é das antigas. É muito bom. É maravilhoso. É maravilhoso, pessoal. Olha só. Eu fiquei sabendo que tem o próximo. Tem o... O SledgeTubbies da Zoeira 2. Provavelmente vou gravar. Se a galera quiser, nós grava aqui. Mas deixa eu ver o porquê que deletou. Porque não está no canal do ParadeCovid. Está em um outro canal. Eu não estou entendendo aqui. E aí, se você quer ser da estrupulação, não sei o quê. É, eu não entendi. Eu não entendi. A não ser que o cara fez, né? Uma versão aí para um outro canal. Não sei dizer. Ou o ParadeCovid deletou e esse canal subiu aqui. Mas tem a parte 2, que é o restante da história, né? Da treta. Até o Fox. Eu acho que é... Realmente eu acho que é alguma coisa desse tipo. Não sei dizer. Bom, pessoas, muito obrigado por ter assistido. Deixem aí nos comentários outros vídeos, outras coisas que vocês gostariam de ver aqui no canal. Manda aí nos comentários outras coisas atacadas também. Que nós vê tudo, beleza? Deixa o gostei e se inscreve no canal. Ativa o sino para não perder mais nada. E muito obrigado por ter assistido, pessoas. Eu me despeço de vocês. E até a próxima. E até a próxima.